A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o período de livramento condicional deve ser computado no cálculo de extinção da pena. Por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso especial impetrado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e manteve a córdão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que computando o período de condicional, declarou extinta a pena de um condenado por latrocínio por ter alcançado o limite de 30 anos previsto pelo artigo 75 do Código Penal na época dos fatos, que ocorreram antes do pacote anticrime. Em recurso especial ao STJ, o Ministério Público alegou que o cálculo do prazo para extinção da pena deveria considerar apenas o período em que o apenado esteve recolhido ao sistema prisional, ou seja, não abrangeria o tempo em que passou incondicional. De acordo com o Ministério Público, o homem foi condenado a 34 anos e seis meses de prisão e iniciou o cumprimento da pena em 7 de agosto de 1992, mas não chegou a cumprir a pena carcerária por 30 anos, pois está em condicional desde 2 de julho de 2011. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, explicou que o livramento condicional é regulado no Código Penal e na Lei de Execução Penal e deve ser aplicado ao apenado para que ele fique solto, mediante condições, por tempo determinado, denominado período de prova. Se o livramento condicional não for revogado, encerra-se o período, sendo extinta a pena privativa de liberdade, conforme a legislação. No caso analisado, de acordo com o ministro, a controvérsia estava em definir se o período de prova deveria ser de 11 anos, de acordo com o limite legal para a privação de liberdade, ou prazo superior, observando-se a pena total. Com base nos princípios da isonomia e da razoabilidade, o relator concluiu que o Instituto do Livramento Condicional deve produzir os mesmos efeitos para quaisquer dos apenados que nele ingressem, e tais efeitos não devem ser alterados no decorrer do período de prova, devendo o término do prazo do livramento condicional coincidir com o alcance do limite do artigo 75 do Código Penal.